Rapaziada, minha mente vive, acordei cedo hoje, cedo não, meio dia, dormi tarde, e a Mansão Marumba vive em reforma, vive em evolução, igualmente eu falei, aqui era pra ser minha garagem, e a gente tá fazendo duas falinhas aí de, vai ser tatuagem, já tá decidido, tô negociando só com os tatuadores, muita gente mandou mensagem de tatuagem, ó que legal que a gente ganhou aqui, hein pai, essa parada aqui é flexão, o que que é? Flexão não pai, é barra? Que legal, vai pôr na laje isso aqui? Que legal, aqui muda todo, todo, a gente evolui a cada segunda, é troca a máquina, vem máquina, evolui, desevolui, não, desevolui não, mano, tô no pré-treino, irmão, ó o que chegou pra nós, ó que legal aqui também, ó, coloquei um vidrozão aqui, ó, pra gente ter um segurança, e ele ficar olhando o que tá acontecendo, o que não tá, o que tá, né, aqui pra receber iFood, os caras 24 horas no iFood, então mano, 24 horas evolução, mano, só maromba, velho, eu vou doar essa cesta básica aqui também hoje, vou doar uns pipa, e ali tá a nossa casinha, vou mostrar pra vocês aqui, velas, nós não param, mano, essa aqui é minha, graças a Deus quitei, tá quitada, Deus é muito bom, eu tenho um bloco, irmão, e aqui é onde a gente tá reformando, tinha uns pedreiros aqui, galera, que trabalhavam, que fez a minha casa, eles me pediram oportunidade, pô, Toguro, é, eu tô sem trabalhar, tem como você ajudar, ajudei, mano, tá ligado, ajudei, mas eles não estavam conseguindo fazer, eles estavam, tava lento, né, tava lento, então a gente pediu pra eles, né, vou pagar pra eles até onde eles estão aqui, e vamos contratar outras pessoas, mano, porque eu não posso depender de pedreiro na lentidão, eu tenho que meter marcha, mano, aproveitar a fase, ó, então os pedreiros que estavam aqui, renovou, né, vou ver quem que vai vir pra cá, porque, mano, eu não posso depender da velocidade, tipo, lento, minha mente tem que trabalhar, as pessoas tem que trabalhar conforme minha mente, então, em plena pandemia, e graças a Deus eu tô metendo marcha, então eu dei oportunidade pra galera, vamos trabalhar, vamos trabalhar, então, dois quartos, nem sei o que que vai ser aqui ainda, três quartos, quatro quartos, cinco quartos, a geladeirinha aqui, ó, limpada nessa geladeira aqui, aqui vai quebrar tudo, tudo reforma, mano, a mansão maromba evolui, galera, chegou essa máquina em preto, só que, Toguro é ideia de louco, né, pai, evolui cada dia, já quer pintar de preto aqui, tá difícil, vou ter que dar conta, né, mas o que que vocês acham, galera, esteticamente, preto, né, ou branco, preto e branco, porque fica a cara da mansão maromba, sim, e outra, é o que a gente sempre falou, desde o início, quando a gente vem pra cá e você sempre fala, modernizar, ué, se o amarelo já começou a ficar pra trás, você entendeu, galera, o marketing da mansão é trocar, e galera, todos os equipamentos da mansão maromba R1, então, pai, eu acho que aqui vai ter que dar uma pintadinha, porque a gente já viu que o logo marca da mansão é, ó, o black, que legal, próximo passo, R1 Fitness, e a nossa outra academia lá, já dá pra fazer ela em preto? Já, eu acho que tem bastante coisa já preta e amarela, mas aí nós evolui, galera, a segunda academia já, o que que veio da segunda academia já? Já, a principal, que já vai dar pra você malhar tudo, que é o Cross Smith, eita, meu Deus, aqui é onde você já vai, com o banco regulado, já vai tudo aqui, se ficar sem treinar, você não vai, já vai na nova casa lá, vou mostrar pra vocês, isso aqui é o que tem de melhor hoje no mercado, e não tem igual. E vai rolar um desafio aqui já hoje, né, olha lá, apenas dois minutos e ganha cem reais. Até, deixa eu aproveitar, fazer uma comparação marketing aqui, dessa máquina aqui, que é o seguinte, tem vários modelos no mercado, hoje cresceu muito esse mercado, por causa do residencial da academia, só que essa máquina aqui, ela tem vários diferenciais aí, de todas as outras. Rolamento linear, onde você tem um atrito bem reduzido, você tem uma leveza do movimento, você não arrasta a máquina. Aqui, que é o principal, o tamanho dela, e não tem nada que atrapalhe, você pôr um banco aqui, pra fazer o supino inclinado, supino reto, desenvolvimento, agachamento. Essa máquina aqui, é uma máquina bem diferenciada, com 80 kg de bateria de peso, pra residência hoje, com essa pandemia, é o que tem de melhor. Peito, ombro, costas, bíceps, tríceps, costas, barra, na realidade, agachamento, que é o principal. Uma máquina dessa, o cara sobrevive em casa. Pra caramba. E com variação, sem ficar na rotina, todos os dias, com variação e qualidade. Pode ser um iniciante, ou um avançado. Rapaziada, é o seguinte, eu vou deixar o WhatsApp aqui, pra você, se quiser montar a sua academia em casa aí, pandemia mudou galera, esquece a academia, Smart Fit da vida, vai ser academia pequena, então se você quiser botar no seu quarto, um aparelho desse, vou deixar no WhatsApp aqui, a galera da R1, e vai ter desafio hoje. Quem fica mais tempo, vai ganhar alguma coisa aí, vamos ver. É isso aí, e se quiser ficar dois minutos, a R1 paga, R1, R1, R$100,00. Caraca, eita, vamos ver no que vai dar isso aí. Acompanha aqui o mensagem, vamos lá ver o que chegou na outra academia. Cuide, Lolo. E aí? Foi reprovado, pai. Ela que disse, mas não fui não. Você que fez? Eu fiz. Várias coisas, eu não posso contar aqui. Você gostou ou não gostou? Aí eu fui reprovado tudo. Reprovado foi ela, gostou e ficou assim. Você foi reprovado no teste de fidelidade, agora a consequência, se foi boa ou ruim. Eu disse o que é demais, me diga que eu fiz demais com você então, vai. Eu dormi muito pra você. Depois virava de frente, pegava na minha perna, puxava. Caralho, pai, que sotaque de nós deixando embaçado. Se ela for ganhar dinheiro, mentindo, ela ganha dinheiro tudo. Ganha mesmo dinheiro mentindo. Eu toquei em tua ordem, pai. Que jeito na vida, tava sonando, foi a conversa essa? Me diga que não. A desculpa é essa, de sonando. Não, porque sem dormir lá, você ainda tem caboclo que é sonando. Toda hora. Acorda, levanta também. Toda hora, porque eu procurava a minha perna, ela tava no meio dele. Oxi, como é que você botava minhas pernas nele? Como é que você botava minhas pernas nele? Agora a senhorita aqui ou ronca? Ai, quem ronca é ela, viu? Ronca é minha amiga. De verdade? Passa nada. Imagina, é porque eu tenho um problema. Eu peguei até um pedacinho de papelzinho pra cutucar seu nariz pra você descer. Eu não vi não. Não? Você tava concentrado nas coisas que não percebeu nenhum ronco. Eu tava mesmo. Eu não vi, eu dormi. Me desculpa, você vai errar em alguma coisa. Foi sem querer, querendo. Não, eu resisti, você não conseguiu resistir. Você resistiu também? Não, eu já fazia resistir. É irresistível, cara. Fecha cheiroso, 24 horas cheirosa. 24 horas, 24 horas, vai cagando a bosta fecheira ainda. Não teve mais de noite ainda, eu não sei. Epa, pergunta pra Jane, se eu passei na tela. E com o pato do gulho, passou? Não, você já vai realista. Ela tá rindo, não sei. Fala a verdade. Já tá reprovado pelo rei, tá rindo. Fala adeus aqui, você fala. Não. Ela ficou tímida. Com o pato do gulho, tá reprovado. Ah, fala de com o pato, você não reprovou? Ficou a vergonha. Vergonha? Já respondeu a pergunta. Ela, já disse tudo. E eu passei? Ela morreu, eu dormi, velho. Mas aqui não dormiu não, dá uma claustro e librena. Aqui é um touro, 24 horas, rugindo nos ouvintes. Não quer isso, vai dormir, velho. Eu botava as pernas no meio da linha. Já lascou, já fui reprovado, pode contar, né? Pegava. Já derranou a merda mesmo? Ela não ficou, quando deu uma cinta, eu cuidava, não dá uns beijos. Só me deu uns beijos, ela não deixou? Fiquei dura, pra se dar assim, ela não deixou dar beijos nem ela, não. Ela tava assim, de ponto. Ela não deixou dela, touro. Aí quando eu tentava dar uns beijos, ela dizia, saqueita, menino. Aí eu ficava sem jeito, né? É, aí eu parava. Cadê a gruda, hein? Por isso que eu disse, não pode. Gruda, foi só um teste. Aí eu passei. Reprovou. Pronto, já pode ficar por aqui. Passei, mas passei, foi bem. Eu passei foi bem nesses testes. Eu quero ver sexta, tá pai? Onde você vai dormir? Tô guri, já saindo eu durmo, se as negas tão com ele, eu dormo mais eu, tô guri. Agora eu não sei, eu sei. Quando ela estiver, Quando ela estiver, tá com ele, tô guri. Agora sim, agora deixa um cartão de crédito, que eu tô liso. Tem que comer ela. Por que você tá tirando o negócio? pra porra. Deixa baixa. É. É? Na cor de rir que é a bexiga mesmo, né? Até papel bota embaixo. É, tem que deixar um cartão, porque quem comer tá aqui. Eu põe carinha nela, pra dar, nem ele, pra tu comer. Ó, tô guri treinando. Tá mais perto que vocês esperam, vai lá. Eita, pôr. Toguritos, Toguritos. É só Deus que eu saber, né? Mas o trabalho foi feito. E aí, como é segurar uma criança nas suas mãos, pai? É o começo de uma vida, né, véi? E ainda mais nasceu com a gente aqui. Mas ele tá segurando direitinho. É, pai. Como pode, pai? Nasceu na Mansão Raip, véi. Sinistro, né, não, véi? Vivência, mano. E aí, Carol, como é estar sendo mãe? É diferente, né? É puxado, é puxado, mas é uma sensação indescritível, é muito bom. E a rotina, pai? Pesada. É, de madrugada, pachetai, pachetai. E como é pra dormir aqui tu, hein? Ele já tá com a cara de já morreu, pô. Caraca. Mas não é massa, é massa, é massa. É massa. Eu queria que ele tivesse nascido na mansão mesmo, né? Mas aí ninguém deixou. É natural? Ela queria ter o bebê na banheira, viu, mesmo? Não, na banheira na cama mesmo, assim, é parindo. Você já viu alguém parindo já? Não. É cabra da do Nordeste, tem que ter o coração ruim, viu? Que é difícil, pô, tem o bebê. Mas o teu bebê foi normal? Você não ia ver não? Foi. Normal e sem ponto. A gente gritaria da... Sabe o que significa a parte normal? Eu não gritei se acredita. Não, ela saiu sem cesárea. Eu não gritei se acredita. Porque ela falou bem assim, se você gritar, o seu filho vai se assustar e não vai nascer. Só põe aí. Imagina. E, ó, é Kaysara ainda, hein? Pésar. O pai nasceu 44. Javi. Javi é quase Davi, né? Javi, vai. Javi, vai. Pô. Peraí, não, não, não. Não, não, não.